Bom pessoal, hoje nós vamos então continuar falando da ordem emitra. É uma ordem bem diversa que tem muitos insetos que são problemas na agricultura. Quando a gente fala de ordem emitra, temos desde insetos minúsculos como coxonilhas, fogões e até grandes insetos como as cigarras, várias espécies de cigarras, cigarras maiores, espécies de cigarras menores, as cigarrinhas, os percevejos. Temos alguns emitros aquáticos, que é o caso da barata d'água. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês a barata d'água. Ela não é, ela tem esse nome popular de barata d'água, mas ela não é da mesma ordem da barata doméstica. A barata doméstica hoje pertence à ordem isópia. Ela tinha, pertencia à ordem balatódia, mas foi reclassificada dentro da ordem isópia. Essa é a barata d'água e ela vive toda a sua vida dentro da água. Ela tem esse primeiro par de pernas aqui, adaptado para capturar a presa. Ela se alimenta de pequenos alevinos, se alimenta de outros insetos aquáticos. E uma coisa interessante é que o macho, ele carrega os ovos. Esse aqui, como ele já está há muito tempo montado, não tem. Mas é comum a gente encontrar esse inseto dentro da água quando captura ele. E o macho carrega os ovos no seu dorso aqui. Então, essa popularmente chamada de barata d'água também é um iníptero. Só que o que a gente tem muito conhecimento aí é os percevejos e cigarras dessa ordem. Aqui, essa cigarra. Não é a mesma espécie daquela cigarra maior, porque já é um adulto. Estão vendo as asinhas completas aqui. Só que é uma espécie de cigarra que é menorzinha. Temos uma diversidade muito grande de espécies de cigarras, né, pessoal. E aqui nós temos uma que é muito comum aqui na nossa região, né. Essa cigarra maior, inclusive, praga, né, de café, do cafeiro. Se constituindo na fase de ninfa, fica dentro do solo, sugando a seiva das plantas nas raízes. É outro representante dessa ordem e mitra. Os percevejos. Temos uma grande diversidade de percevejos. São pragas agrícolas. Percevejo verde, o percevejo... Percevejo barriga verde, o percevejo castanho. Esse aqui... E a gente conhece popularmente como Maria Pedida, né, porque essa espécie em si, que é da família pentatômica, ela apresenta uma... os indivíduos dessa... dessa família, comumente apresenta uma glândula que libera aquele cheiro ruim e também isso é pra espantar predadores, tá? Tornando ele impalatável e dessa forma ele escapa aí dos predadores. dentro dessa ordem nós temos alguns percevejos que são predadores. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A coloração, você pode pensar, ele parece aquele barbeiro que é um inseto hematófago, né, um percevejo hematófago que suga o sangue de pessoas e transmite ao protozoário que causa doença de chaves. Mas ele tem essa cor avermelhada, mas ele não é um percevejo hematófago esse aqui. Vocês lembram que eu falei pra vocês que pra gente reconhecer se o percevejo, ele tem alimentação fitófaga, ou seja, se alimenta de seiva de plantas, se ele se alimenta de sangue, ou se ele se alimenta de outros insetos, é só olhar o aparelho bucal. E a gente vai rever isso hoje. Os percevejos predadores, aqui não vai dar pra vocês verem, não. Deixa eu ver. Talvez. Aqui eu não tô conseguindo deixar minha mão bem firme aqui pra vocês verem. Não vai dar pra ver com nitidez, não. Mas o aparelho bucal desse percevejo aqui, ele é volteado, tá? Isso é característica de percevejos que têm hábito predador, que se alimenta de lagartas, se alimenta aí... Esse aqui também é um predador. Tá? E como que eu sei dizer isso? Pelo aparelho bucal dele. Temos alguns outros tipos de percevejos aquáticos. Olha esse aqui que bonito. Vocês estão vendo essa estrutura aqui no final do corpo dele? Esse aqui é um sifão, que quando ele tá dentro da água, ele deixa essa estrutura pra cima, por onde vai passar o oxigênio, né? E ele tem hábitos aquáticos também. Nós temos vários percevejos de hábitos aquáticos que vivem ali se alimentando de outros insetos aquáticos e de pequenos alevinos, né? De outros animais aquáticos que sejam ali compatíveis com a sua alimentação. Então, dentro dessa ordem, nós temos uma diversidade muito grande de insetos, né? E muitas pragas, mas também temos alguns que são inimigos naturais das pragas, que é o caso dos percevejos predadores, né? Como exemplo aí. Como que é a metamorfose? Todos são M-metábulos. A cigarra, por cerveja, barata d'água, pulgão, todos são M-metábulos. Ovo, ninfa, adulto, tá? Nenhum desses insetos passa por fase larval e nem de pulpa. A forma de alimentação é bem diversa, né? Mas quando a gente tá falando de problema de insetos da ordem mitra, que são pragas, agrícolas, eles se alimentam de seiva, esses que são fitófagos, né? Temos alguns, que é o caso dos predadores, percevejos predadores, que eles se alimentam de outros insetos, né? E temos aqueles que são hematótomos, o caso de alguns percevejos, né? Inclusive, o percevejo aí que é vetor do protozoário, que causa doença de chagas, que se alimenta de sangue. De importância agrícola, nós temos muitas pragas dessa ordem e alguns que são inimigos naturais, aí tem importância benéfica. A ordem hemíptera, né? Ela se subdivide em esternorrinca, alquinorrinca e heteróptera. Porque, olha, pensem, o pulgal é um hemíptero, a cigarra também e o percevejo também. Por mais que sejam da mesma ordem, eles são bem diferentes. Pensam só, como é diferente uma cigarra pra um pulgão, né? Dessa forma, se subdividiu pra facilitar essa ordem em subordens. Então, é uma classificação interna dentro da ordem. A subordem esternorrinca engloba as coxonilhas, os pulgões, as moscas brancas, né? Entre outros, mas destacando aqui alguns que são muito conhecidos nossos. Os insetos da subordem esternorrinca, eles têm característica de ser... Muitas das suas fases de vida, os indivíduos são ápteros, não têm asas. Por exemplo, o pulgão. Só alguns indivíduos da espécie que desenvolvem asas pra dispersão, né? Mas a maioria é áptero, né? Não têm asas. E quando apresentam asas, esses indivíduos têm asas membranosas. A subordem alquenorrinca. Nessa subordem alquenorrinca engloba a nossa conhecida e popular cigarra. As cigarrinhas, muitas cigarrinhas que são praga de pastagem, praga de cana de açúcar. São praga de milho. Diversas outras culturas transmitem, inclusive, algumas espécies de cigarrinha viroses para o milho. Tá? Tem sido uma praga importante para a cultura do milho algumas espécies de cigarrinha. E não é só o dano direto da sucção de seiva e de introdução de algumas toxinas na planta. Mas também da transmissão de viroses, de molicutes, de espiroplasmas. A subordem heteroptera. A subordem heteroptera engloba a barata d'água que eu mostrei pra vocês hoje, né? Tá muito bonita essa barata d'água aqui. Engloba os percevejos. Muitas pragas da soja, de outras culturas também. Vocês já estudaram com o elvo, né? O elquistuzeros, praga importante aí da soja. Engloba também o barbeiro, que é um problema de importância médica, né? Então, depois que a gente fala aí dessas três subordem, a gente vai estudar um pouquinho de cada subordem. A externorrinca. Subordem da coxonilha, pulgão, mosca branca, piscilídeo. Esse aqui é um piscilídeo. Aquele que a gente falou tanto lá na transmissão da bactéria que causa o greening é o piscilídeo, né? Temos várias espécies de piscilídeo, que é popularmente conhecido como piscilídeo, né? Nessa imagem nós temos, na primeira foto, um pulgão e nas outras três coxonilhas. Temos uma grande diversidade de espécies de coxonilhas, né? Pulgão também. Não é só uma espécie, temos várias. Mas coxonilha nós temos formatos tão diferentes que às vezes você olha e fala, nossa, isso é um inseto. Olha como é diferente. Aqui nessa parte abaccial da folha, tudo coxonilha. Essa aqui é a coxonilha farinha, né? Tem esse nome porque ela tem uma substância esbranquiçada que recobre o seu corpo, que tem a função de evitar a desidratação do seu corpo, né? Nós temos coxonilhas de formatos bem diversos e são insetos. Às vezes nem parece, né? Eu acho bem estranho algumas espécies de coxonilha. Mas são insetos aí e em grande população causam muitos problemas na cultura. Causam problemas em plantas ornamentais também. É comum você ver plantas ornamentais que estão lá feinhas e você não sabe o que está acontecendo. Olha lá por baixo da folha ou nos galhos dela, está lá infestada de coxonilhas ou de pulgões também. Às vezes associado coxonilha com pulgão e vai destruindo a planta. A planta vai ficando raquítica até chegar num ponto que às vezes até morre, né? Nós temos dentro dessa subordem externo-rinca, insetos salados, insetos ápteros, as coxonilhas, aqui a coxonilha farinha, áptera, né? Alguns dos indivíduos dessa subordem, que é o caso dos pulgões, eles são vivíparos. Eu até falei isso na última aula, mas só recordando. A fêmea de pulgão, ela não coloca seus ovos, né? Tem um desenvolvimento dentro dela dos seus ovos, não fecundados, porque dentro das condições do Brasil não tem o pulgão macho, é só pulgão fêmea e por partenogênese, né? Um óvulo não fecundado se desenvolve apenas fêmeas, que é chamado de partenogênese telítica. Os pulgões, eles apresentam um par de sifúnculos. Esse sifúnculos produz uma cera defensiva e rica em trigliceróis e ajudam ele ali a proteger seu corpinho, né? A subordem externo-rinca, temos tanto reprodução na maioria dos casos sexuados, tem o macho, a fêmea, e também por partenogênese, que é o caso aí, como eu disse, dos pulgões. Isso aqui é a estrutura chamada de sifúnculos, que fica no final do abdômen dos pulgões. Qual que é a importância dessa subordem externo-rinca? Que é uma das divisões da ordem emítera. Nós temos muitos insetos fitófagos, que se alimentam de seiva das plantas, no caso aqui, porque eles são insetos sugadores. Nós temos os pulgões, que são da família afidóidea, nós temos os piscilídeos da família piscilóidea, nós temos as coxonilhas da família coxióidea, né? As moscas brancas, que são a praga extremamente preocupante em muitas culturas, ela é altamente polífica, se alimenta de muitas plantas, né? Então, vamos falar de alguns representantes dessas famílias dentro da subordem externo-rinca. Família afidade, afidide, né? Que é os pulgões. Temos várias espécies de pulgões. A gente comumente chama de afídeos os pulgões. Ah, quando você lê algum texto da nossa área que está referindo a afídeos, é falando de pulgões, porque faz referência à família, né? Que eles pertencem, que é a afidide. As coxonilhas, nós temos coxonilhas que pertencem à família de aspidide. Então, vendo essas estruturas circulares aqui, são coxonilhas, são insetos, né? Bem diferentes do formato, mas são insetos. Também temos a família coccide, que é a família também que pertence a muitas espécies de coxonilha. A família pseudococide, que é outra família que apresenta coxonilhas, espécies de coxonilhas, como essa aí, que é conhecida popularmente como coxonilha farinha, né? Dentro dessa suborne esternorrínca, nós temos a família psilíde, que pertence a muitas espécies de psilídeos, inclusive aquele lá, o psilídeo do citros, que a gente estudou lá dentro das aulas de doença, né? A família aleirodide, que é a família das moscas brancas e de outras espécies também, mas aqui destaca a mosca branca, que é um importante vetor de doenças e também causa danos diretos em muitas culturas. Eu já falei isso aqui e retomo essa fala. Quando a gente fala mosca branca, você pode ser levado a entender que é um diptero, né? Porque a gente fala lá mosca varejeira, mosca doméstica, mosca das frutas, é tudo diptero, da ordem diptera. Quando você fala mosca branca, você pode pensar, ah, é da ordem diptera, né, mosca branca. Mas não é, gente, é só um nome popular, mas a mosca branca é da ordem emíptida, subordem esternorrínca. A ordem aí, a família filoxeride, que pertence a alguns insetos também dessa subordem esternorrínca. Vamos falar de alguns problemas dos insetos da subordem esternorrínca na agricultura. Vou dar alguns exemplos aqui. Os pulgões, coxonilha, mosca branca, além deles causarem danos diretos, eles são importantes vetores de doenças de plantas. Por isso que eu pus esse símbolo aí com algumas imagens desses representantes dessa subordem esternorrínca. Os pulgões, eles causam, a gente falou deles quando estávamos falando de doença, porque está muitas doenças interligadas, como o pulgão, espécie de pulgão sendo agente de transmissão. Os pulgões, além deles causarem dano direto da sucção de seiva, eles podem injetar também substâncias tóxicas na planta, que vão causar deformação nas folhas, além de serem vetores de algumas viroses. Algumas espécies aqui que são importantes vetores de doenças, espécie de pulgões. O ápice gossip, além dele causa seus danos diretos, ele é transmissor do vírus da vermelhidão e também do azulão na cultura do algodoeiro. Vocês estudaram com certeza o ápice gossip lá em algodão. O misus persicai, ele é vetor do vírus Y, que causa o amarelo bacheiro no tomate, também causa o amarelo bacheiro em berinjela e pimentão. O ropalocicum midis é um vetor do vírus do mosaico na cana de açúcar. E aqui, pessoal, não é que o ápice gossip só transmite esse vírus aí para o algodão, ele transmite outros tipos de vírus para outros tipos de planta, aqui só dando exemplos, tá? A espécie de pulgão Toxoptera citricida, ele é vetor do vírus que causa a tristeza dos cítricos. Essas aqui são algumas imagens da espécie misus persicai, que é uma espécie de pulgão bem problemática na agricultura. Aqui o ápice gossip, conhecido como pulgão do algodoeiro, mas ele não coloniza, ele não se hospeda só no algodão, se hospeda em outras plantas também. A mosca branca, outro representante dessa subiódia externo-rinca, que é bem conhecido pelos agricultores, pelos técnicos, pelos agrônomos, por causar muitos danos à agricultura. O nome científico, né, da mosca branca é bemise tabace, mas tem vários biótipos, bemise tabace biótipo B, bemise tabace biótipo, até quase lá no final do alfabeto, porque tem variações da espécie com a sua especificidade a algumas culturas, algumas plantas. Então, tem algumas modificações que dão essa classificação longa à bemise tabace. diferentes biótipos, diferentes adaptações da mesma espécie de diferentes plantas, tá? O dano da bemise tabace, a mosca branca, além de sugar a seiva das plantas, né, elas também podem injetar toxinas nas plantas durante esse processo de alimentação, causando diversas anomalias na planta, além de ser também transmissor de alguns vírus, tá? Mostrando uma foto aí, uma imagem, né, da bemise tabace. Os danos ocasionados pela mosca branca podem ser diretos, como eu disse, desordem fisiológica, porque ela alimenta da seiva e injeta toxinas na planta, causando amarelecimento em folhas, em ramos, em frutos, e também pelo dano significativo. Outro problema que esses insetos sugadores, pugão, coxonilha, mosca branca, ocasionam, é que eles, ao se alimentar da seiva, eles, o excremento deles é muito rico em açúcares, que a gente chama até de roneidil. Esses açúcares atraem um fungo que vai colonizar, vai usar esse açúcar dos excrementos desses insetos sugadores e vai colonizando as folhas de plantas, interferindo, inclusive, na fotossíntese da planta, também interfere na maturação dos frutos. Então, tem esse problema também, da fumagina, que é chamado. Depois eu posso mostrar para vocês um exemplo aí de uma folha com fumagina. Quando você vê folhas de plantas com um aspecto enegrecido sobre ela, que parece que é uma camada de foligem, mas isso daqui não é um fungo. Isso que a gente chama de fumagina, ele se apropria. E onde tem fumagina, tem inseto sugador. Você pode olhar, ou tem um pulgão, ou tem uma mosca branca, ou tem uma colchonilha ali na planta. Porque aquele fungo, ele não é uma praga agrícola, ele não é uma doença de plantas. Ele, na verdade, está usando o açúcar do excremento dos insetos sugadores para estar desenvolvendo ele na planta. Os psilídeos, eu nem vou entrar muito em detalhe. A gente falou muito, né? Psilídeo do citros, que transmite aí bactéria que causa o greening. Não vou entrar muito em detalhe, porque a gente já falou bastante sobre esse problema sanitário. A gente falou sobre a forma de transmissão, sobre sintomas, né? Amarelecimento nas folhas, frutos que têm essa deformação na lamela média, né? Na lamela que é aquela nervura interna do fruto. Quando você vê fruto deformado, é um outro, é um sintoma que indica que a planta está infectada com greening. Então, não vou entrar aqui muito em detalhes, porque a gente já estudou bastante greening. E ano que vem, vocês estudarão também, né? Dentro da citricultura. Porque a gente estuda, dentro de fruticultura, a gente estuda as plantas cítricas, e a gente acaba falando do greening, né? Então, não vou entrar muito em detalhe aqui, não. Aqui só mostrando, é a Tamarix radiata, que é um inseto da ordem de Menoptera. É uma vespinha parasitando uma ninfa do psilídeo, que é um organismo de controle biológico, um parasitoide. E essa ninfa aqui, com esse buraquinho, essa ninfa de psilídeo, é o local onde o parasitoide, depois que passa toda a sua fase de larva, de pulpa aqui, sai o adulto para esse orifício, tá? Só para mostrar. Tem bastante coisa de greening, mas não vamos focar aqui hoje, não. A subordem alquino rinca. Então, dentro da ordem mitra, vamos estudar outra subordem. Vamos falar da externo rinca. A subordem alquino rinca é a subordem que pertence às cigarras, às cigarrinhas. A jequitirana boia, que é... deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Acho que eu não tenho, mas tem foto. Que é também um representante dessa subordem. Essa aqui é a jequitirana boia. Ela tem esse... isso aqui não é a cabeça dela, é um prolongamento, né? Que parece uma cabeça de jacaré. Que, na verdade, é para pôr medo em predador. Parece ser muito maior do que é e parece ter olhos ali, mas o olho verdadeiro dela é aqui do lado. Eu não tenho uma foto de outro ângulo. Mas depois, quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada. Isso aqui é um prolongamento do rosto dela, né? Da jequitirana. Tem esse nome popular, jequitirana boia. E parece até uns dentes aqui, né? Mas isso tudo foi um desenvolvimento aí, é uma adaptação aos milhares de anos que ela desenvolveu para espantar predador. Ela aparece, inclusive, ali no jacaré, né? Claro que bem minúsculo, né, pessoal? Mas isso é papo medo em predador, tá? Essa espécie, né? As espécies que são conhecidas aí como jequitiranas, boias, pertencem à subordem alquino rinca. As nossas cigarras, né? Temos várias espécies de cigarras. E é sempre comum a gente observar, na cabeça das cigarras, a presença dos ocelos. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, nessa cigarra que eu estou com ela na mão. Vou tentar mostrar para vocês. Mas eu acho que é muito pequenininho. E a imagem aqui não vai ficar... Mas esses ocelos estão bem aqui entre os dois olhos compostos, tá? São esses ocelos, como a professora já disse, não tem função de ver. São olhos rudimentares e tem função apenas de percepção de luz. Então, as cigarras, né? Elas apresentam esses ocelos. Geralmente, não é todas as espécies que tem. Então, às vezes você pode observar. Tem algumas espécies que não vão apresentar os ocelos, tá? E tem a presença dos olhos compostos, né? Aqui nós temos os olhos laterais com uma visão muito boa. Compostos por vários omatídeos. Uma visão muito boa. E temos aí várias cigarrinhas. Aqui algumas espécies de cigarrinha abaixo. Tem algumas cigarrinhas que têm uma ornamentação muito bonita na cabeça, né? Como essa aqui é bem pequenininha, mas tem essa preta com branco aqui na imagem abaixo. Aqui algumas espécies de cigarra, assim. As cigarras, elas têm essa cabeça do tipo opistognata. O que é opistognata? As peças bucais, o aparelho bucal dela é voltado para baixo. Estão vendo aqui? Tem essa angulação. Formando um ângulo menor que 90 graus com o corpo dela. Comum em cigarras e em percevejos também, tá? Olha como é essa angulação. Isso é chamado de opistognata. As antenas são cetáceis. Quem está fazendo aí uma coleção entomológica e tiver uma cigarrinha, depois dá uma olhada. É uma anteninha bem discreta, que fica bem próxima ao olho delas. Estou aqui olhando nessa cigarra que eu estou na mão aqui. A anteninha dela está bem aqui, ó. Abaixo do olho composto. As pernas são ambulatoriais. São pernas adaptadas para o ambiente terrestre. Para andar aí sobre as plantas. O aparelho bucal é do tipo labial tetraqueta. Então, todos os emitros, né? Eles são insetos que têm aparelho sugador, né? Quando a gente fala de espécies que se alimentam de plantas, o aparelho sugador é adaptado para se alimentar da seiva das plantas. Os predadores, alguns percevejos predadores. O aparelho bucal adaptado para se alimentar de outros insetos, como algumas lagartas, né? As asas dos insetos da ordem mítrida, que é da subordem alquinorrínca, são membranosas. E elas apresentam quatro asas, ou seja, dois pares, tá bom? Membranosa, como vocês estão vendo, transparente, olha. Isso é uma asa membranosa. E tem algumas espécies que é do tipo tegma, né? Mas as cigarras têm asas membranosas. As cigarras, elas têm mecanismos de produzir e de receber o som. Para elas produzirem e receberem, elas têm... Para receber o som, elas têm um tímpano, né? Que é localizado no dorso, na parte ventral ali do abdômen, que é chamado de órgão simbálico. A reprodução desses insetos é feita de forma sexuada. Tem o macho, tem a fêmea, tem a reprodução sexuada. Aqui mostrando o ciclo de vida de uma cigarra. Vamos começar aqui pela fase adulta, né? O adulto saiu lá do sol. Isso aqui, vamos falar de uma cigarra, a espécie que... A queisada gigas, né? Que é uma espécie bem comum. Ela fica parte de ninfa no sol. Então, depois que ela saiu no último estágio de ninfa do sol, fez a sua última equidíze, que a gente vê aquela casquinha lá grudada no tronco da árvore, que foi a última equidíze da última estágio de ninfa para a fase adulta. Expandiu suas asas, ela sai, vai fazer aquele barulho estridente, o macho faz para atrair a fêmea, ocorre a cópula. A fêmea faz a postura nos galhos da planta, de plantas, né? A fase de ninfa, então, faz a postura dos ovos ali. A ninfa, depois que ela eclode dos ovos, ela vai, cai no solo, entra no solo e vai ficar, tem algumas espécies que passam 15, 20 anos ali no solo, sugando ceiva das raízes de plantas. E a cigarra, a mãe, ela vai colocar seus ovos e uma planta que seja a ideal para a sua fase de ninfa se alimentar. Então, tem algumas espécies que ficam menos tempo ali no solo, dois anos, algumas ficam 15, né? Então, depende da espécie de cigarra. Então, depois dessa fase que ela passa ali no solo, em fase de ninfa, que vai tendo as equidízes, sugando a ceiva ali das raízes da planta, inclusive aí tem as espécies que são pradas do café, o problema é que ela fica ali embaixo sugando a ceiva da planta. E aí, tirando toda a energia da planta do café. Se é uma cigarra ali, uma ninfa de cigarro, tudo bem. Mas o problema é que grandes populações ali dentro do solo, de ninfa dentro do solo, sugando essa ceiva. Aí você tem um problema de produção desse café, né? Mostrando as asas, lembra nós. O abdômen, ele é imóvel, né? Ele é ligado na parte do tórax. Temos muitos insetos que são fitófagos, como eu disse, alguns de raízes, outros de parte aérea, cigarrinhas, né? Temos aí algumas espécies que, ao se alimentarem da planta, elas injetam toxinas na planta, o caso, um exemplo, é as cigarrinhas de pastagens. Por que a pastagem, quando é uma espécie de pastagem sensível, a cigarrinha, a pastagem seca. Parecendo que passou ali, teve uma engiada muito forte. Isso é porque elas, além de sugar a ceiva daquela planta, aquela gramínea, né? Elas injetam toxinas. E seca o pasto, né? Então, quando é uma espécie de gramínea, que é sensível à cigarrinha da pastagem, e na área está tendo muita ocorrência de cigarrinha, você vai vendo a sua pastagem secar. E como é que eu identifico a presença de cigarrinha da pastagem, ou cigarrinha na cana de açúcar também? A presença de uma espuma na base da planta. Aquela espuma é para proteger as ninfas, tá? Porque é a fase de ninfa que está ali sugando a ceiva na base da planta, perto ali no colo da planta, entre o solo e o início da planta, né? Algumas aqui famílias, né? E de importância para a agricultura da sub-órnia alquino rinca. As cigarras, que a gente conhece aí, as espécies de cigarras, pertencem à família Cicadide. Algumas cigarrinhas que têm essas ornamentações aqui na cabeça, pertencem à família Membrácide. Temos também a família Aetalionide, de cigarrinhas, né? Família Cicadélite, que pertencem a muitas espécies aí que são problema na agricultura. Todos esses que eu estou mostrando aqui, essas famílias são insetos fitófagos, tá, pessoal? A família Dicti-Ofaridi, Delfácide, Flátide, olha que bonito esse representante de cigarrinha da família Flátide. Fugóridi, olha esse prolongamento aqui da cabeça. Muito bonita as cores, né? Temos uma diversidade muito grande. A família Cercópide, inclusive nessa família está aí a cigarrinha da cana-de-açúcar. E vamos falar de alguns casos de insetos dessa suborda Eucinorhinka, que são problemas para a agricultura. Cigarrinha das pastagens, nós temos várias espécies que são problemas nas pastagens. Vou falar aqui da Marranar, o Fimbriolata, uma espécie bem comum de causar problemas nas pastagens. As ninfas, elas, como eu disse para vocês, elas ficam na base da graminha ali. Você percebe aquela espuma branca protegendo elas. E elas ficam sugando a seiva dessas graminhas e inoculando toxinas, que se a planta for sensível, essa toxina, a planta morre. Aqui, mostrando uma planta já seca, né? E aqui na base dela, uma presença dessa espuma. Dentro dessa espuma, aqui tem várias ninfas da cigarrinha. Durante o período seco, os ovos, esses insetos, eles permanecem no sol. E quando começam as chuvas, eles reclodem, saem as ninfas da cigarrinha e elas começam a sugar essa seiva dessa graminha. E se for uma graminha sensível ao ataque de cigarrinha, vai ter ali a mortalidade. Aqui mostrando o ciclo de desenvolvimento dessa espécie, que é a Deois flavio-picta, que também é um problema e é uma das espécies que causa problema nas pastagens. Ovo, a ninfa, a neve passa por vários estágios de ninfa e ela fica envolta por essa espuma lá na base da planta. Aqui nós temos várias espécies, mas aqui, ó, essa aqui é a Deois flavio-picta, tem a Deois incompleta, que é outra espécie. Deois ischaque, aqui a marranarva, que nós temos no Brasil uma bem conhecida, que é a marranarva, o Fimbriolata, e aqui uma pastagem toda seca. Todas essas espécies aqui são problemas em pastagens, tá? E uma pastagem seca pela ação dessas cigarrinhas. Não é só de... Aquela pastagem seca, não é pela... simplesmente essa cigarrinha sugar a seiva, é pela injeção de toxinas na planta, tá? Aqui mostrando umas imagens melhores, né, dessas espécies, que são conhecidas como cigarrinha de pastagem, a Notozúlia entreriana, Deolis flavio-picta e a marranarva, o Fimbriolata. Forma de controle. O químico, e também temos o controle biológico, o uso do fungo metarrhysium anisopliae. Você fala, ah, mas professor, isso aí não usa. Gente, hoje esse fungo já é produzido nas biofábricas e ele vem em potinhos, parecendo um inseticida químico. E tem lá todas as instruções de diluição na água e coloca no tanque pulverizador, dilui na água, na concentração que é pedida, você pulveriza sua pastagem. Ou a cana de açúcar também é usada para controle de cigarrinhas. E esse fungo, ele vai colonizar o corpinho da cigarrinha, vocês estão vendo aqui, é o corpo da cigarrinha todo colonizado pelo fungo metarrhysium anisopliae. E vai matar em uma forma de controle biológico por ação de um fungo entomopatógeno, um fungo que causa doença no inseto. Então, é um controle usual. E também, temos aí o uso, uma outra forma de controlar a cigarrinha de pastagem é diversificação do tipo de espécie de pastagem. Uso, por exemplo, os capins branquearinha, que é conhecido, que é a branqueária decúmbis, a omendícula, eles são muito atacados por as espécies de cigarrinha, como a deóis fabriopicta. Já os capins brisantão, xaraés, tanzânia, mombassa, o BRS zuri, o BRS piatã, eles são mais susceptíveis ao ataque da marranarva tristes. É uma espécie de cigarrinha. Então, quando a gente fala de usar pastagem mais resistente, por exemplo, na região que vocês estão prestando assistência, ou que a família às vezes tem até fazenda, está tendo um problema com cigarrinha. Tem que identificar qual que é a espécie e plantar pastagens que sejam resistentes àquela espécie de cigarrinha que está mais atacando a área. E aí, você vai ter uma redução do problema, certo? Falando de outros tipos de cigarrinha que na cultura do milho tem tido muito problema com cigarrinhas transmitindo molecutes, transmitindo vírus, espiroplasmas e uma das espécies é a Daubulus maides, que é conhecida como cigarrinha do milho. Ela transmite o espiroplasma que causa a doença chamada de enfesamento pálido no milho. transmite o fitoplasma que é responsável por causar o enfesamento vermelho no milho e transmite o vírus raiado fino, também é uma doença problemática no milho. Isso aqui, vocês estão vendo a planta de milho com sintoma de infecção por espiroplasma com Kelly e é transmitido por cigarrinha pela Daubulus Maides. voltando a falar de cigarro da cigarra que faz aquele barulho estridente, uma das espécies que é problemática no café é a espécie que é quesada gigas. A fase de ninfa dessa quesada gigas é uma praga do café. Como controlar essas cigarras em uma área de café que está com muito problema? Usar inseticidas que sejam sistêmicos, que sejam registrados para a cultura do café para fazer o controle. Essa imagem aqui, pessoal, é um dos trabalhos experimentais que foi desenvolvido um equipamento que emite o som do macho da quesada gigas para atrair as fêmeas e dessa forma captura uma grande quantidade. Por exemplo, uma fazenda de café na época da primavera o produtor fica preocupado quando escuta que ele está de cigarro cantando. Não é um som agradável para os ouvidos do produtor de café, não. Quando ele escuta muita cigarra cantando no seu cafeiro significa que tinha muita cigarra e vai voltar a ter porque elas vão reproduzir fazer posturas e vai começar de novo o ciclo. Então, essa armadilha foi desenvolvida de testes, eles estão fazendo alguns testes. Não sei se já é comercial esse equipamento, mas eu estou trazendo aqui essa informação. Não sei se ela foi apresentada em um evento, não sei se já é comercial. Então, o som emitido por esse equipamento ele atrai aqui fala que não atrai só a fêmea, atrai fêmeas e machos também, sendo que em 30 minutos operando foi possível eliminar cerca de 4 mil insetos, 4 mil cigarros. Lembrando que cada cigarra produz um som específico, então, por exemplo, se nesse equipamento quer capturar a espécie que exada gigas, que é um problema com o café vai ser o som característico. Como é produzido o som das cigarras? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Apenas os machos produzem o som e esse som tem função do macho atrair a fêmea para o casilamento. Além de chamar a fêmea para o ato de reprodução, o canto serve também para a identificação da espécie de cigarras. Tem milhares delas, o canto às vezes a gente não percebe, mas tem especialistas que conseguem perceber a diferença de um canto de uma cigarra para outro. Então, cada espécie de cigarra tem um som diferente. A cigarra macho tem um órgão chamado de símbolo. Então, esse órgão simbálico é feito de músculo que, quando se contrai, fazem vibrar uma bolsa de ar e, ao vibrar, é produzido aquele canto característico das cigarras. a fêmea também tem esse órgão simbálico de produzir o som, só que ele é atrofiado, então a fêmea não é capaz de produzir o som. Os machos maiores da espécie, eles têm cantos mais altos, por isso, eles têm mais chances de ter um maior número de fêmeas para acasalar, porque vai alcançar um raio maior aquele som e atrair mais fêmeas. E as fêmeas, elas não percebem o som, elas percebem a vibração ocasionada pelo som do macho. Esse aí é o órgão simbálico, ele é um músculo que ao vibrar ele vai produzir aquele som característico. Agora vamos falar da última subordem da ordem hemíptera para a gente finalizar essa aula de hoje. nessa subordem heteróptera, que é essa última subordem que nós vamos estudar da ordem hemíptera, é onde se enquadram os percevejos, os aquáticos, os terrestres, né? Esse aqui que eu mostrei para vocês no instalo, deixa eu ver se está dando para vocês verem aqui. Esse aqui é um percevejo aquático, tá? é dessa subordem heteróptera. E os percevejos terrestres, né? Que são muitos, muitos que são pragas e alguns que são predadores, esse aqui é uma praga, quer dizer, ele é fitófago, né? Ele tem o aparelho sugador comprido, eu já identifico qual que é a alimentação dele. Então vamos falar um pouquinho sobre isso também. A forma de metamorfose é a mesma de todos dessa ordem emípetra são emetábulos, então o percevejo ele vai passar de ovo em infa adulto, né? Muitos são fitófagos, alguns são predadores, alimentam de outros insetos e outros são hematófagos, que é o caso do barbeiro, né? A cabeça ela é obstoginata também, assim como as cigarras, as peças bucais estão voltadas para trás em uma angulação menor de 90 graus, mostrando aí para vocês, isso aqui é um percevejo predador, só para vocês verem aqui, o aparelho sugador, ele é curto e tem essa curvatura, isso aqui é um predador. tem olhos compostos, os ocelos que são aqueles olhos, não é olhos, aqueles olhos na verdade chamados aí de que há muitos milhares de anos tinha função, né? De percepção, de imagem, agora ele percebe só luz. Algumas espécies têm dessa subordem, teróptera e outras não, tá? As antenas são cetáceos de 3 a 5 segmentos, são fininhas, ó, como vocês veem, depois você veja aqui, algumas mais curtas, outras mais longas, né? O aparelho é sugador, labial, tetraqueta, assim como até os incésios das outras subordens. Tem diferença do aparelho sugador com relação ao comprimento, de acordo com o hábito alimentar. Aqui, mostrando pra vocês, quando o aparelho sugador, ele é comprido e ultrapassa a altura do primeiro par de pernas e ele é reto, isso significa que a forma de alimentação daquele percevejo, ele é fitófilo. Quando o aparelho bucal sugador, ele é curto e curvo, ele não chega nem a alcançar o primeiro par de pernas, ó, ele é um predador, ele se alimenta, então, de lagartas, de outros insetos. O hematófilo, depois, aqui tá mostrando, né, isso aqui tá na posição, depois tem outra imagem que vai dar pra vocês ver. Ele é reto, mas ele é curto, ele não chega a passar ali do primeiro par de pernas. Aqui dá pra ver melhor. O hematófilo, se você tiver com uma dúvida, ah, esse percevejo que tem uma coloração vermelha, porque esse aqui é aquele, né, barbeiro, que é um problema de saúde médica, transmissão do protozoário da chax, causa chax. Mas, às vezes, você vê outro percevejo vermelho na sua casa, e você fala, nossa, é um barbeiro, né, meu Deus, já se preocupa. Mas não significa que ter a cor vermelha, né, é aquela espécie, né, tem alguns que se parecem muito com barbeiro, mas não é. Então, pra vocês, agora vocês já sabem identificar, se ele é vermelho, igual esse que eu tô aqui, ó, ele é vermelhinho, claro que a coloração vermelha é diferente do, da espécie aqui, chamada de barbeiro, né, é diferente, as manchas, tudo. Mas como que eu tenho aí a tranquilidade de saber que ele não é hematófago? Eu observando aqui o aparelho bucal dele, eu vejo que ele é curvado e curto, ele é um predador, esse aqui. Então, já fico despreocupada, esse aqui não é um hematófago, não. Agora, quando esse aparelho sugador, ele é reto, e ele não chega no primeiro par, ele não alcança o primeiro par de perna aqui do inseto, aí sim, ele tem um hábito hematófago, tá? Então, às vezes, a coloração, você já fica preocupado, então agora vocês já sabem diferenciar se ele é um hematófago, ou ele é só um fitófago, ou um predador. Os insetos dessa subórnia heteróptora, eles têm muitas espécies de percevejos, né? Eles têm bastante marcado esse pronoto trapezonal ou hexagonal. Aqui vocês estão vendo um percevejo, né? Tem bem marcado essa, aqui no tórax dele, essa estrutura, que é chamada de esculeto, em forma aqui triangular, circular, né? As asas dos percevejos, eles são o primeiro par chamado de hemielitro, porque ela é metade membranosa e metade mais esclerotizada. Parece a asa dos ortópteros, só que é só metade, por isso que é chamado de hemíptera. O nome da ordem hemíptera se dá para características dos insetos da subordem heteróptera, tá? A gente chama pulgão de estar dentro da mesma ordem hemíptera, mas a característica do nome hemíptera, que é M metade pterasa, é que metade da asa aqui, ó, ela é mais lignificada e metade ela é mais membranosa. E o segundo par de asas é membranoso. aqui mostrando o pronoto de uma espécie com formato mais hexagonal, aqui mostrando o que eu acabei de falar para vocês, metade do primeiro par de asa ele é mais esclerotizado e a outra metade é mais membranoso. A reprodução é sexuada, tá, nós temos percevejos terrestres, muitos aí que são problemas para agricultura, né, são terrestres, muitos não, os que são problemas para agricultura são terrestres, temos algumas espécies aquáticas, eu mostrei para vocês, inclusive aqui, né, nós temos um representante, a barata d'água é aquática, nós temos percevejos, várias espécies de percevejos aquáticos, aqui eu tenho um deles, né, mas temos outras, esse aqui é um percevejo aquático, então temos espécies dessa subiódica que são terrestres e outras são aquáticas. O abdome é séstico, reprodução sexuada, tem o macho, fêmea, o desenvolvimento é metáboa, assim como todos da orne e níptera, tá, ovo, aqui mostrando o ciclo biológico do eucistus eros, que é uma praga e da soja, por cerveja marrom da soja, os ovos, leva uma média de 5,4 dias da fase de ovo até ter a eclosão das ninfas de primeiro insta, aqui a ninfa de primeiro, de segundo insta, 4 dias, 4 dias e meio pra passar pra de terceiro, aí da terceiro pro quarto insta, até chegar na fase adulta, então em média o eucistus eros tem 5 instas, tá, a fase de ninfa, aí tem o adulto que vive de 40 a 100 dias, reprodução sexuada e começa novamente o ciclo. Aqui algumas famílias dessas subiorniterópteras que são problemas aí e também algumas que têm insetos benéficos, né, que são predadores. A família Pentatomide tem uma, dentro dessa família nós temos tanto insetos fitócolos como insetos que são predadores. Vamos falar de algumas espécies que são problemas na agricultura, o Nesara, a Virdu, o Percevejo Verde, o Piesodorus Ludin, o Percevejo Verde Pequeno, o Eucistus eros, o Percevejo Marrom da Soja. Então são aí problemas dentro da agricultura, né, só que dentro dessa família de Pentatomide, os Pentatomides têm esse corpo desse formato aqui, ó. Também tem aquela glândula, né, dá aquele cheirinho desagradável que a gente chama de Maria Pedida. Não são todas as espécies que têm aquela produção daquele cheiro, dos Pentatômides. Temos dentro da família Pentatomide alguns predadores, como aqui, ó, o Podisus nigris pinus. Ele é um predador de Lepidops na fase marval. Família Reduvide, essa família de Percevejos são importantes porque tem muitos predadores, tá? Aqui nós temos duas espécies de insetos de Percevejos predadores. como eu sei que é um predador, lá, ó, o aparelho bucal sugador curto e curvo. E aqui mostrando um já se alimentando de uma lagarta aqui. Família Scutelleride são fitófagos, né, podem causar danos em algumas culturas. A família Pirrocoride, temos espécies que causam danos às culturas, como é o caso do Percevejo manchador de algodão. Acho que vocês devem ter estudado ele, ouvido falar dele em algodão. Temos a família Largide, que todas as espécies são problemas para a agricultura, se alimentam de sementes, né, sugam sementes. Família Liguedide, fitófago também. Esse aqui é a família Sidnide, chamado de Percevejo escavadores. Eles têm tamanhos variáveis, geralmente com essa coloração escura ou castanho. E eles vivem no solo, tá? Eles têm o primeiro parzinho de perna fossorial, adaptado para furar o solo. Família Coreide. Vocês já viram os Percevejos que têm uma expansão no último par de pernas na tíbia? Muitas espécies da família Coreide são fitófagos. Alguns são pragas de sorgo, milho, soja, tomate, cítrus, né? O seu dano se verifica através de sucção de grãos, de plantas, ocasiona redução na produtividade de algumas culturas, né? Então, é bem comum a gente ver em milho essa espécie, com essa expansão lateral e outras culturas também. família Rolfalide, aqui um representante, Alidide, são todos fitófagos, a família Alidide tem esses Percevejos do corpinho mais fino. Família Tingide, uma das espécies dessa família que é bem problemática por cervejo rendado, ele causa danos em curcobitáceas, em plantas da família solanácea, como pimenta, berinjela, giló, tomate. E lá no Instituto mesmo eu já tive problema com esse Percevejo. Ele é minúsculo, só que ele fica por baixo da folha, já tive problema lá no Instituto, ele afetando a berinjela, plantas de berinjela. E quando está em grande população, eles vão danificando a folha ali, sugando, e vai secando a folha da berinjela, né? Então, conhecida aí como Percevejo rendado. Família Myrid possui cerca de 10 mil espécies divididas em 1.200 gêneros, é uma família, a maior família da subordem heteróptera, distribuição mundial aí. A família Gerdi, que são predadores de, como eu disse, insetos aquáticos, de pequenos peixinhos ali na fase de alevinhos, né? Eles vivem na água, os insetos dessa família Gerdi. A velide, também, eles ficam na camada superficial da água. Eles distribuem bem seu peso e também têm nas suas tíbias, né? Uma secreção de uma substância que impede romper a tensão superficial da água. então ele parece que ele não rompe, ele fica caminhando mesmo sobre as águas. Ele também é um predador de pequenos fases larvais de alguns insetos aquáticos, né? Que passam a fase larval na água, também de pequenos peixinhos, né? Família Corixida, é aquático. Parece, né? Você olhando assim, não parece nem um inseto, né? Olha aqui. mas é um inseto e aí é da subordem heteródora e é da família Corixida. A barata d'água que eu mostrei para vocês é da família Néfidi, onde engloba aí os insetos chamados de barata d'água. O primeiro par de pernas é raptatório, esse alimento de pequenos invertebrados de insetos aquáticos e esse primeiro par de pernas raptatório rapidamente ele aciona aqui esse primeiro par de pernas e captura a sua presa, tá? Esse aqui os indivíduos da família Nau Corid também são aquáticos e são predadores. São encontrados aderidos à vegetação ali perto da água. Anto Corid são cervejos predadores, um representante importante que é um predador importante é o óreos insidiosos. Ele é importante predador de lagartas do milho como a espodóptera, ele também preda ovos da espodóptera e também pulgões. Esse aqui é outra família Notonectide que é também aquático. Vocês viram que nós temos muitas espécies de percevejos aquáticos. Aqui só ilustrando, né pessoal? Ninguém precisa decorar isso. Lembrando que a família Pentatômide temos muitos percevejos que são pragas da soja. O Eucistus eros é um Pentatômide, o percevejo verde também, o verde pequeno é um Pentatômide. Então terminamos aqui de falar da ordem emíptera e das suas três subordens. A subordem alquinorrinca, esternorrinca e heteróptera. Subordem esternorrínca, a subordem dos pulgões, coxonilha. Subordem alquinorrinca, a subordem em que pertence aí as cigarras, as cigarrinhas. E a subordem heteróptera, a subordem que pertence os percevejos, tanto os aquáticos como os terrestres, englobando em muitas pragas, mas também nessa subordem heteróptera temos alguns predadores importantes, como é o caso de percevejos predadores de lagartas, de ovos de lagartas e de outros insetos. A unisóptera, pessoal, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre ela. Antes da gente começar a falar do manejo integrado de pragas. Isóptera é a ordem dos cupins. Aqui eu não vou entrar em detalhes, falar um pouquinho, porque eles têm importância agrícola. Claro que tem outras ordens que a gente não está estudando aqui de importância agrícola. Por exemplo, dermáptra é a ordem que pertence à tesourinha, que é o importante predador de ovos. Nós não conseguimos aqui no nosso tempo estudar todas as principais, que tem um grande volume de insetos que tem a importância benéfica e também importância de prejuízos na agricultura, mas não consigo aqui falar nesse tempo de todas essas ordens. Não é só porque a gente está remoto, porque quando é aula presencial também, eu não consigo falar de todas as ordens de insetos. E na verdade, aqui na entomologia agrícola, que é o nosso foco, nós não vamos falar de todas as ordens mesmo. a gente vai focar nas que têm mais importância agrícola. Então, amanhã, antes de começar a falar de manejo integrado de pragas, eu vou falar da ordem isóptica, que é a ordem dos cupins, e hoje a barata doméstica, que não tem nada de importância agrícola, mas é bem comum de ser um problema doméstico, que ela vive nos esgotos, traz muito micro-organismo para dentro de casa, ela também agora é enquadrada na ordem isóptica, porque foi feito trabalhos moleculares e identificaram que elas são parentes dos cupins. Amanhã, falo rapidamente, poucos minutos aqui da ordem isóptica, e a gente começa a falar, começa e termina, porque vai ser nossa última aula teórica, de manejo integrado de pragas, uma revisão geral, de uma forma bem simplificada para vocês não saírem sem esse conhecimento, tá bom? alguma dúvida? Professora, eu tenho uma dúvida, só que é sobre o coléu, porque eu tinha coletado aquela epicalta lá, sabe? E aí, eu pesquisando, vi que algumas espécies, no caso, lá no AgroLink, tá a epicalta SP, porque inclui várias, né? que são desfoliadores, eu queria saber se eu posso colocar ela como praga, né? De, depois vou pesquisar mais a fundo sobre a cultura, só que eu não tenho a espécie dela certinha, porém, eu sei que ela deve ser a sua família. Sim, né? Como eu disse, nesse trabalho desse ano, você me envia, depois eu vou dar uma olhadinha, você já me enviou a foto, né? Eu ainda não tive tempo de dar uma olhada na espécie, mas se é um inseto fitófago, eu vou aceitar como praga. Claro que praga, a gente sabe que o conceito, ele precisa estar causando danos aí frequentes naquela cultura, né? Mas, pode, esse ano eu não estou muito rígida nesse ponto, depois eu vou dar uma olhadinha sobre aquela espécie, mas sem problemas, tá bom? e não preocupa aí com a classificação a nível de espécie, tá bom? Só a nível mesmo de ordem e depois eu dou uma olhadinha qual que é a espécie só pra eu saber o enquadramento ali, se ele é um inseto fitófago, mas sem problema, viu, João? Tá bom, então, obrigado. O Aguinaldo falou que o Ito não conseguiu, tudo bem, Aguinaldo, depois ele acompanha a gravação, né? Mais alguma dúvida, pessoal?